Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade no capítulo 23 e 24 do livro de Êxodo. Olha só o que diz no capítulo 23, verso 27, onde nós paramos no outro vídeo, não é? Eu vou ler o 26. Deus promete que não haveria nem quem abortasse, nem estéreo na terra, e o número dos teus dias cumprirei. Longevidade, vida longa, tudo isso é bênção de Deus. Deus é o dono da vida. Deus tende a nossa vida e Deus pode abreviar também os dias de vida. No livro de Provérbios, fala acerca da brevidade da vida para aqueles que pecavam, para aqueles que prevacicavam contra o Senhor. Muita gente morre, sim, antes do tempo, quando peca contra Deus. Mas porque Deus é o dono da vida. Então, o número dos teus dias cumprirei. Verso 27, enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei com que todos os teus inimigos te virem às costas. Deus ia colocar o terror no povo contra os inimigos do povo, que eles iam fugir deles, iam fugir de diante do povo de Israel. Todas as vezes que eles cumprissem a palavra do Senhor e observassem. Também enviarei vespões diante de ti, que lance fora os eveus. Note que eles não precisavam lançar. Deus prometia enviar vespões. Vespões são aquelas grandes insetos que iriam assustar os eveus. Fora os eveus, os cananeus e os eteus diante de ti. Deus ia com eles, Deus tinha o poder de enviar até vespões. Num só ano, Deus disse, os não lançarei fora. Ele podia lançar, mas num só ano diante de ti, para que a terra não se torne indeserto. Deus não ia tirá-los todos de uma vez. Deus ia tirar aos poucos. E eu mesmo que os que ficasse, ficaria para provar se o povo era fiel, se o povo ia guardar os estatutos, se o povo também não ia adorar os deuses estranhos. Era a forma como Deus trabalhava. Num só ano, não lançarei fora diante de ti, para que a terra não se torne deserto. E as feras do campo, se não, multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que seja multiplicado e possuas a terra por herança. Deus ia tirar pouco a pouco, para que o povo fosse multiplicado e eles possuíssem a terra por herança. A terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Pouco a pouco eles iam possuir e porei os teus termos. Aqui vem a promessa a Deus, promessa maravilhosa. Desde o Mar Vermelho, eu note que desde lá da Península do Sinai, até o Mar dos Filisteus, o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo. E desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances forem diante de ti. Que rio é esse? Se é o rio Eufrato, se é o rio Jordão, não é? Deus poderia dar os termos deles até o rio Eufrates, que seria maior ainda a terra. E de fato, quando eles possuíram a terra, eles possuíram até do outro lado do Jordão. Deus prometia que ia dar, para que lance fora diante de ti, não farás conserto algum com eles. Eles não poderiam fazer conserto nenhum com os daquela terra. Na época de Josué, uns gibionitas se fizeram passar como estrangeiros, e Josué, infelizmente, fez um conserto com eles, enganado. Mas eles não deveriam fazer conserto com os povos da terra, ou com os seus deuses, muito menos que os seus deuses. Porque por essa razão, Deus os lançava fora. Porque aquele povo adorava deuses estranhos. Aquele povo, e todos eram descendentes de Noé, mas se afastaram, criando ídolos e adorando deuses estranhos. Na tua terra não habitarão, para que não façam pecar. Olha só, eles introduziriam o culto a deuses estranhos na terra de Israel. Por isso que Deus não queria que eles se contaminassem. Para não pecar contra mim, se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Os deuses dos outros povos seriam um laço. Israel deveria ser exemplo. Israel deveria levar as outras nações a adorar o deus de Israel. Mas muitas vezes Israel foi fraco. Israel se deixou levar. Como Deus diz, os deuses dos outros povos se tornaram em laços para eles. Capítulo 24, o texto. Deus manda Moisés e os anciões subir ao monte. Muita coisa aconteceu aqui no pé do Sinai. Deus deu a lei. Deus vai dar ordem para construir o tabernáculo. Deus está estabelecendo. Note que Deus podia levar eles pelo caminho mais fácil. Deus os levou à península do Sinai. Novamente o Êxodo. Deus muito facilmente poderia levá-los por essa rota. Pronto. Estava na terra. Mas Deus os levou pelo deserto. Deus supriu a fome deles. Deus supriu a necessidade deles de água. Supriu o que o desejo comer carne. Trouxe ao pé do Sinai. Deus está ensinando. Formando esse povo para que eles confiem no Senhor. Deus toma conta deles no pé do Sinai. Deus deu a lei. Deu o conserto. Depois disse a Moisés. Sobe ao Senhor. Tu e Arão, Nadab e Abiú. Esses eram os líderes. Arão, Nadab e Abiú. E setenta anciões em Israel. Inclinaivos de longe. Aqui olha o Sinédrio. Olha os setenta aparecendo. Sobe Moisés, Arão, o sumo sacerdote. Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão. E setenta dos anciões em Israel. Inclinaivos de longe. Todos subiram ao monte. E só Moisés se chegará ao Senhor. Mas eles não se chegam. Nem o povo suba com eles. Então, olha, o povo ficou no pé do monte. Subiu no monte. Moisés, Arão, Nadab e Abiú. Setenta anciões. Mas só Moisés podia se achegar. Vindo, pois, Moisés. E contando ao povo todas as palavras do Senhor. E todos os estatutos. Então o povo respondeu uma voz. E disseram. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Ah, como seria bom se eles fizessem mesmo, não é? Assim que Moisés ficou quarenta dias no monte. Pediram para Arão. Faz aí um Deus para nós, Arão. Deus tinha acabado de falar para eles. Que eles não fariam outros deuses. Eles vão fazer um bezerro de ouro. Que coisa terrível do povo. Dizer uma coisa e fazer outra, não é? Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Olha só. Êxodo 24, 4. Também testifica que quem está escrevendo o Pentateuco é Moisés. Não é? E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Moisés escreveu tudo aquilo que Deus falou. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Ele recebeu a ordem para escrever. Escreve e expõe memória para Josué, não é? No capítulo 17. De êxodo. Essas são as provas que o Pentateuco foi escrito por Moisés. 17. 14. Diz. Então diz o Senhor a Moisés. Escreve isso para memória num livro. Agora. E Moisés. 24, 4. Escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se pela manhã de madrugada. E edificou um altar ao pé do monte. E 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. 12 na Bíblia tem a ver com as 12 tribos. 70 tem a ver com 70 anciões. Não é? De acordo com as 12 tribos de Israel. É interessante. Jesus também tinha 12 discípulos. Mas em Lucas capítulo 10 nos diz que ele mandou 70 discípulos. Jesus é o novo Moisés. Não é? E os 12 discípulos formavam o novo Israel. Os 70 que ele mandou também de 2 em 2 em Lucas 10 representam o novo Israel. Cristo estava fazendo o novo Israel. Segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel. Os quais ofereceram holocaustos. E sacrificaram ao Senhor. Sacrificio pacífico de Bezerro. Tudo foi feito com sacrifício. Não é? Tudo foi acordado. Eles disseram o que fariam. E não fizeram. Como o povo falha. Não é? Mas Deus permanece fiel. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias. E a outra metade do sangue espadiu sobre o altar. Espadiu. Jogou sobre o altar. E tomou o livro do conserto. O livro do conserto. E leu aos ouvidos do povo. E lhes disseram. Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Moisés escreveu. Moisés leu o livro do conserto para eles. A Bíblia fala de vários livros. Êxodo 24, 7 fala do livro do conserto. Neemias 8, 1 fala do livro da lei de Moisés. Deuteronômio 31, 26 fala do livro da lei. Também Malaquias 3, 16 fala do livro da memória. No Apocalipse 20, 12 fala do livro da vida. Em Êxodo 32, 32 fala do livro de Deus. Em Isaías 34, 16 fala do livro do Senhor. Em Apocalipse 5, 2 fala do livro selado, que tinha sete selos. Em Apocalipse 5, 1 fala que o livro estava escrito por dentro e por fora. Em Números 21, 14 fala do livro das guerras. Quantos livros a Bíblia menciona, não é? A Bíblia, na verdade, é uma coleção de livros. O livro do conserto, o livro da lei, o livro da memória, o livro da vida, o livro de Deus, o livro do Senhor, o livro selado, escrito por dentro e por fora, o livro das guerras. Quantos livros a Bíblia fala? A Bíblia mesmo é uma coleção de livros. É o livro maravilhoso. É o livro de Deus. É o livro que revela a vontade de Deus. Então, tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo. Note que ele colocou em duas bacias. Uma espargiu sobre o altar. A outra espargiu sobre o povo. O sangue, o conserto. Ali estava firmando o conserto entre Deus e o seu povo. E todo o conserto é firmado por sangue. Da mesma forma, Cristo trouxe uma nova aliança, um novo conserto. O sangue que o Senhor tem feito convosco sobre essas palavras. É isso que o sangue do conserto que o Senhor tem feito convosco sobre essas palavras. A aliança antiga foi selada com o sangue. Sangue sobre o altar, sangue sobre o povo. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e os setenta anciões de Israel. Ele estava fazendo um conserto. Pena que o conserto não vai durar. Pena que Arão vai ter a infeliz ideia de fazer um bezerro de ouro. E vira o Deus de Israel. E debaixo dos seus pés havia. Vira o Deus de Israel. E debaixo dos pés de Deus. Havia como uma obra de pedra de safira. Deus pisa sobre um tapete de safira e comparecer do céu na sua claridade. Uma pedra tremenda. João também diz que viu o trono e viu uma pedra de jaspe. Aqui é uma pedra de safira, né? Pedra enorme de safira comparecer do céu na sua claridade. Só viram os pés, os cabelos dos seus pés, não é? Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos filhos de Israel. Mas viram a Deus e comeram e beberam ali. Viram? Viram essa pedra de baixo ali, como a pedra de safira. Então disse o Senhor a Moisés. Sobe a mim ao monte e fica lá. E dartei as tábuas de pedra. Deus já tinha dado a lei. Agora ele ia escrever em tábuas de pedra. E a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Não é? Deus, olha. Engraçado, já tinha dado a lei. Mas agora ele vai escrever essa lei em tábuas de pedra. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. E subiu Moisés, um monte de Deus. Moisés foi subindo. O povo ficou. Os setenta anciões ficaram. Arão ficou. Arão vai acabar fazendo bezerro enquanto Moisés tá lá. E disse aos anciões. Esperai aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio, você chegará a eles. Ficou Arão e Ur. Subiu Moisés e Josué. Mas só Moisés vai à presença de Deus. E subindo Moisés, um monte. A nuvem cobriu o monte. A nuvem cobriu o monte. Que nuvem maravilhosa. Que presença gloriosa que Moisés testemunhou. Verso 16. E habitava a glória do Senhor. A glória do Senhor habita onde está a presença do Senhor. Habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por seis dias. Já se foi Moisés embora. Seis dias. E ao sétimo dia, no sábado, chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. Moisés ficou lá aguardando seis dias naquela nuvem. Mas aí o sábado era o encontro com Deus. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Como o fogo que Moisés viu na sarsa, não é? Um fogo consumidor no monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés desapareceu, Moisés desapareceu na nuvem. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites. Lá se foi Moisés. Com a presença de Deus no monte, quarenta dias e quarenta noites. Deus vai mandar que Moisés faça o tabernáculo. Mas infelizmente, nós vamos ver, que no final desses quarenta dias, quarenta noites, o povo já tinha se corrompido. O povo esqueceu do conserto. O povo rapidamente se corrompeu quarenta dias. Toda quarentena é perigosa, não é? Cara, que o povo esquece de Deus em quarenta dias. E olha só, o quarentena ali deles ficaram lá. Enquanto Moisés está na presença de Deus, os outros perdem a presença de Deus. Capítulo 25 de Êxodo. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Oferta alçada era uma oferta voluntária. Quando eles saíram do Egito, eles receberam muita coisa dos egípcios. Ouro, cobre, prata. Não é? Despojaram os egípcios e trouxeram tudo aquilo para oferecer a Deus. E deveria ser do cujo coração se mover voluntariamente. Deus quer que nós usemos as coisas da nossa vontade. Deus deu um livre-arbítrio para o homem. Ele quer que ele use esse livre-arbítrio para o amar, para o servir, para que o coração se mova em torno de Deus. E dele tomareis a minha oferta alçada. E essa é a oferta alçada que tomareis dele. Ouro e prata e cobre. Seriam metais que eles iriam tomar. Mas não era só isso. Também haveria tecido. Ouro, prata e cobre. Não é? Muitos vêem nesses materiais. Nesses materiais vêem algumas coisas do próprio Cristo. O ouro fala da realeza de Cristo. A prata fala da redenção. E o cobre fala de juízo. Das ofertas que seriam oferecidas. Então, Cristo é tanto o rei, como Cristo é o redentor, como Cristo é o nosso juiz. E aí, eles também iam tomar pano, pano azul. O azul fala dos céus. Lembra a cor celestial. A púrpura. A púrpura lembra a realeza de Cristo. Então, o azul, o celestial, a púrpura, a realeza. O carmesim. O carmesim é o vermelho. Lembra o sacrifício do sangue. Linho fino. Linho fino, branco. Lembra a santidade. Todos esses materiais. Peles de cabras deveriam tomar. Peles de carneiro. Tintas de vermelho. Peles de texugo. E madeira de setinhos. A pele do texugo, ela é impermeável. Servia quando chovesse, ou se viesse a chuva no deserto, nunca chove. Mas era uma pele impermeável. Servia para proteger também do calor do deserto. E madeira de setinho. A madeira de setinho. Normalmente, a madeira era coberta com ouro, né? A madeira fala da humanidade. Nós somos como madeira mesmo. E azeite, azeite para a luz. O azeite dá unção para a luz, né? O azeite serviria não só para ungir os sacerdotes, mas o azeite também serviria para queimar as luzes. Eram lâmpadas, a vela que eram queimadas, né? Não a luz de vela. A vela não havia parafina, mas era um tipo de pavio que caía sobre o azeite e o fogo queimava ali no azeite. Especiarias para o óleo da unção. O óleo da unção. Era um óleo especial. Especiarias para o incenso. Também eles iriam queimar incenso. E pedras sardônicas. E pedras engasse para o efode e para o peitoral. O efode teria doze pedras. O sacerdote carregaria o nome das doze tribos. As pedras quadradas. Quando o sumo sacerdote entrasse no santo dos santos, ele levava o nome das doze pedras preciosas que ele traria com o nome das doze tribos. E me farão um santuário. Aqui começa a ordem para fazer o tabernáculo. Deus queria habitar no meio do seu povo. E habitarei no meio deles. Olha que coisa maravilhosa. Farão para mim um tabernáculo. Eu estarei no meio deles. Deus queria armar a tenda junto com o povo. Estar com o povo. Conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo. Moisés não construiu o tabernáculo da mente dele. Moisés construiu de acordo com o modelo que Deus lhe deu do tabernáculo. E para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Nós vamos ver cada um desses materiais que é feito. A arca de madeira de cetim. A arca é o primeiro material que aparece de madeira de cetim. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de dois côvados e meio. O côvado é a medida que vai da ponta do dedo ao cotovelo. Quarenta e cinco centímetros. Dois côvados e meio. Noventa centímetros mais meio. A arca tinha um metro e vinte. Um metro e vinte era o comprimento da arca. E a sua largura de um côvado e meio. Mais ou menos setenta e cinco. Setenta centímetros. Um metro e vinte por setenta centímetros. E de um côvado e meio a sua altura. Então era tanto a largura quanto a altura da arca. Era igual a setenta centímetros, né? Dois pés de altura. Setenta centímetros. Um metro e vinte por três ou quatro pés de extensão. Por dois de altura, não é? Era retangular. Feita de madeira de cetim. Mas era coberta de ouro puro. E cobrirá de ouro puro por dentro e por fora. A cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Ao redor havia uma coroa de ouro. Essa arca vai indicar a presença de Deus. É algo glorioso. A arca do Senhor. Ela seria toda de ouro batido, né? Ouro puro seria poço. A madeira por baixo era madeira. Mas o puro era coberta de ouro. Diz que tem a ver. Nós também somos madeira bruta, né? Como a madeira de cetim, que é difícil trabalhar. Mas quando vem a presença de Deus em nós, nos cobre de ouro. Ouro puro, não é? E fundirá para ela quatro argolas de ouro. Por que eles iam por argola? Ninguém podia tocar na arca. E porá nos quatro cantos duas argolas com o lado dela. As argolas. E fará varás de madeira de cetim e a cobrirá com ouro. Então, a arca seria carregada por madeira de cetim, né? Ela era de madeira de cetim com argolas coberta de ouro. E ia ter duas canas que eram esticadas de um lado para o outro. Onde eles iam poder carregar essa arca da aliança. Então, essa arca seria carregada dessa forma, né? Através das argolas. As varas estarão na argola e não se tirarão. Não iria se retirar. Elas ficariam ali constantemente. Aquelas arcas ali colocadas naquelas argolas, né? Depois, porás, na arca do testemunho que eu te darei. Então, ele iria por as dez tábuas dos dez mandamentos. A primeiro móvel que seria feito, a primeira ordem para fazer o móvel, foi a arca do Senhor. A arca queria ficar no santo dos santos. Depois, eles iam fazer também a tampa da arca. A tampa da arca seria um propiciatório de ouro puro. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será dois covados e meio, de acordo com o comprimento da arca. Era a tampa da arca. E a sua largura de um covado e meio, de acordo com a largura da arca, farás também dois querubins de ouro. Dois querubins, né? Eles não podiam fazer imagens de cultura, mas Deus mandou fazer. Porque aqui não seria para adoração. Os querubins indicavam a presença e a sombra do Altíssimo sobre o propiciatório. Sobre esse propiciatório, que seria chamado de berse-si, na inglês, o mar da misericórdia. O propiciatório era o mar da misericórdia. E ali os querubins, com suas asas, tocavam de uma ponta a outra na tampa da arca. Fará também dois querubins de ouro batido. Querubins, no hebraico, significa seres protetores. Os querubins, por exemplo, Satanás era dessa hórtica. Antes de ser Satanás, ele era Lúcifer. O anjo de luz, ele era o querubim do trono de Deus. Protetor do trono de Deus. Só que o problema é que ele quis sentar no trono, não é? E naquele trono só cabe o Deus eterno. Fará dois querubins de ouro batidos. Fará de uma extremidade a outra. Os querubins iriam ficar de uma extremidade a outra. Suas asas iriam tocar. Iriam fazer sombra sobre o propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte. E outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com propiciatório. Fareis os querubins nas duas extremidades. Era uma peça única que seria. Os querubins estenderão as suas asas por cima. Cobrindo com as suas asas o propiciatório. Fazendo sombra sobre o propiciatório. E as faces dele, uma de fronte a outra. As faces querubim estarão voltadas para o propiciatório. Os querubins teriam suas faces voltadas para o propiciatório. Olhando para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca. Depois que houver posto na arca o testemunho que eu te darei. As tábuas iriam lá dentro. E depois iria ser coberta com a tampa, com o propiciatório. Nessa tampa, nesse propiciatório, uma vez por ano. O sumo sacerdote espargia sangue para trazer redenção, perdão, para a nação toda no dia Ioncapur, Levítico 16, o dia da expiação. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. Eles poderiam ouvir a voz de Deus de cima do propiciatório. Do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Moisés sofreria, né? A arca funcionava como um transmissor, como um rádio onde Deus falava por meio da arca, não é? Era ouvir a voz de Deus. Ali Deus vinha no meio dos querubins e saía uma voz. E Moisés ouvia a voz de Deus. Que coisa maravilhosa. Que arca tremenda que representava a presença do Eterno. A graça de Deus. Essa arca aparece lá no Apocalipse. Ela está perdida. Ninguém sabe ao certo. Há vários testemunhos. Uns dizem que está em alguma caverna secreta em Jerusalém. Essa arca desapareceu quando os babilônicos invadiram. A arca sumiu. Dizem que esconderam em alguma caverna. Dizem que na década de 80, perto aos muros das lamentações acharam. Só não tiraram ela de lá. Porque estão aguardando o templo que será construído durante a grande tribulação. Mas a arca do Senhor indica a presença de Deus. No Apocalipse, diz que João viu os céus abertos. E viu uma maravilha. Viu a arca do concerto. Apocalipse, até vou ler para você. Apocalipse, capítulo de número 11, final, último verso. Apocalipse 11, 19. Dizem que abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do seu concerto foi visto no templo. E houve relâmpagos e vozes da arca. Sempre Deus falava. E trovões e terremotos e grandes saraiva da arca. A presença do Eterno. Deus diz que falaria dessa arca. O primeiro objeto que eles deveriam construir é a arca do Senhor. A presença de Deus. É de onde Deus falaria com o povo. A arca do Senhor. Amém? Com a arca, lá dentro estariam as tábuas. Depois Deus vai mandar por a vara de arão que floresce. Um gomer do maná, que é posto dentro da arca. O propiciatório. A presença do Eterno. Os querubis com a face voltada para o propiciatório. Vamos para a segunda parte. A mesa de madeira de cetim. A mesa também seria uma mesa para os pães da propiciação. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de dois côvados. E a sua largura de um côvado. E a sua altura de um côvado e meio. Uma mesa de 70 centímetros. E cobrirá com ouro puro. Também lhe farás uma coroa ao redor. Ao redor da mesa também havia uma coroa. Tudo é realeza. Grandeza. Não é? Ao redor da arca havia uma coroa. Ao redor havia uma coroa. Diz que essa coroa também era feita com querubins com asas. Tocando uma para o lado da outra. Não é? Era feita essa coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma mudura ao redor da largura da sua mão. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor da mudura. Toda moldada. Porque é a realeza do grandeza de Deus. E também lhe farás quatro argolas de ouro. E porás as argolas nos quatro cantos. Nos seus quatro pés. Então a mesa teria quatro pés. Teria argola. Não é? Estaria passada por argola e por varais. Todos os objetos. Eles não podiam tocar para não contaminar. O único que poderia transportar eram os levitas que iriam transportar. Tocando nos varais. Mas nunca tocando no objeto. Isso indica a santidade do objeto. A santidade de Deus. Também lhe fará quatro argolas e porá nos quatro cantos. De fronte da mordura estarão as argolas com os lugares para os varais. Para se levar à mesa. A mesa também seria levada assim. Farão por esses varais de madeira de cetim e cobrirão-os com ouro para levá-los à mesa. Então os varais eram de madeira, mas era coberto tudo com ouro. Também fará os seus pratos e as suas colheres e as suas cobertas, suas tijeras, com que se há de cobrir de ouro puro os farais. Era tudo ouro. Brilhava. Uma coisa maravilhosa. A mesa e os talheres que iam na mesa, tudo de ouro. E sobre a mesa porás o pão da propiciação. Ah, o pão, o pão da proposição. Esse pão era o pão sagrado que era colocado. Jesus Cristo é também o pão que veio do céu. É o pão vivo. Seria pôs sobre a mesa perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro. Agora vai virar o castiçal de ouro puro, batido. E farás castiçal o seu pé e as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão mesmo. O castiçal era coberto de maçãs, mas maçãs de ouro que era colocado. Nós estamos vendo as maçãs aparecerem aqui no castiçal. Alguns dizem que a árvore era a maçã. Não era, não. Muitos crêem que era a figueira, não é? Mas as maçãs aparecem no castiçal de ouro puro, batido. E suas flores serão do mesmo, cheio de cassai. E os seus lados sairão seis canas. Seis canas saiam para os lados. Três canas de um lado, três canas do outro, né? E uma cana no centro. Diz aqui, dos seus lados sairão seis canas. Três canas do castiçal de um lado, três canas do castiçal do outro. Numa cana haverá três copos a modo de amêndoas. Ia formar tipo amêndoas, não é? Os copos, uma maçã e uma flor. Três copos a modo de amênda. Na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as seis canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo, haverá quatro copos a modo de amêndoas. Então, eram seis canas, as canas que saiam. E tinha uma central formando sete, não é? E que sai. E ainda outra maçã debaixo das outras canas que sai dele. E assim, mais uma maçã debaixo de duas outras canas que sai dele. Assim se fará com as seis canas que sai do castiçal. Seria cobertos de maçãs, de canas, a imagem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça. Obra batida de ouro puro. Também lhe fará sete lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar. O castiçal servia para a luz. Jesus é a luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Os pães, para a mesa, para os pães. O castiçal para iluminar. Quando dentro, a luz que iluminava era do castiçal. Com sete canas. Sete canas, não é? Os sete. Lembra os sete dias da semana. Todos os dias eles deveriam acender a luz ali. O castiçal, não é? E os seus epivitadores, seus apagadores serão de ouro puro. Também apagava a luz, acendia a luz, apagava a luz. Acendia a luz, apagava, não é? De um talento de ouro puro os fará com todos esses utensílios. Atenta, pois, que faz conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Tudo deveria ser feito dessa forma. Nós vemos a arca, nós vemos a mesa, nós vemos o castiçal. São os três móveis importantes. No tempo vai vir mais. Vai vir ainda o altar de ouro para queimar incenso. O altar de bronze. Mas Deus começou do interior para o lugar santo. Para depois o pátio. A ordem era para que fosse construído dessa forma. Conforme tudo que foi mostrado. Com isso, nós concluímos o capítulo 25. Volte para assistir o nosso comentário, capítulo 26. As cortinas, as tábuas, o altar. E nós vamos ver esse tabernáculo aparecendo. Cada peça desse tabernáculo é importante. Cada peça tem um significado. A arca, presença de Deus. A mesa com os pães representa o pão vivo. A luz que brilha, alumia, é a própria o Cristo. Isso tudo tem a ver com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito bem. Quem esteve convosco mais uma vez? Pastor Eugênio Piacentini. Divulgue-o nos nossos vídeos. Se ele tem sido de bênção. Se você tem aprendido. Posto atenção. Talvez algo que você tinha lido e não pôs atenção. Que sirva. No próximo vídeo, eu vou mostrar as figuras dessas imagens aqui, para que você tenha uma visão mais clara, mais real, desses objetos construídos no tabernáculo. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.